E aí jovens, aqui me fala, é o Tio Sam e sim, esse dia chegou o dia do nosso primeiro unboxing de Battle Scenies. É um card game nacional, tá bom pessoal? Então ele é distribuído também pela Copag, assim como o Pokémon TCG. E hoje eu tenho um produto aqui que não é um dos mais recentes, mas é um dos mais legais até onde eu saiba, que é a chamada Master Box da coleção Forças Estelares. Esse foi um produto que foi lançado antes um pouco da coleção que já está nas lojas, tá? Forças Estelares, você já pode comprar os decks iniciais, já pode comprar a caixa de booster dessa coleção e todos os outros produtos que tiverem dessa coleção, mas isso daqui saiu como uma prévia. Tinha algumas cartas que estavam jogando muito no competitivo aqui, que se não me engano é essa moça aqui. Jogava muito, era uma carta cara, então a gente tem aqui o Sr. Howard, nós temos aqui o Rocket Raccoon, e nós temos algumas cartas aqui, eu não sei se essa daqui também era, mas ela veio com tipo um pouco de arte diferente, umas coisas assim, então tem essa caixa, ela se paga muito fácil, é o que todo jogador de Battle Scenies fala, é um produto que super compensa. E você que quer jogar Battle Scenies, você que quer colecionar Battle Scenies, não deixe de pegar isso daqui, três cards exclusivos, vamos ler aqui pela caixa mesmo, a gente pega. Dois cards relançados, então tipo, dois cards foram relançados, quatro marcadores de plástico, eu não sei ao certo pra que servem esses marcadores de plástico, tá bom pessoal? Ideal pra jogadores avançados, tá? Não é pra quem tá começando, por quê? Porque aqui vem com cartas pra você adicionar já no seu deck, não é nada, aqui você não consegue jogar. Eu consigo começar a jogar com esse produto, tio Sam? Não, você não vai jogar contra ninguém, não é um deck inicial, tudo bem. E aqui dentro ainda vem cinco boosters da coleção Despertar Sombrio, é isso então, o conteúdo da caixa. Bora abrir da nossa tia amiga Copag, E para comprar esse produto, o primeiro link vai estar na descrição, toda a linha completa do card game Battle Scenies, você encontra na Playground Games, tá? Você pode pegar aí, e se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 10 de julho, utilize o cupom TIOSAM, meu amigo, que vai te dar 10% de desconto na sua compra. Eu bati na câmera, eu bati em tudo e eu simplesmente não consigo abrir essa caixinha aqui. Moisés não consegue, né? Moisés não consegue. Vamos ter que pegar uma caneta aqui, vamos ter que roubar. Esse card game, ele não tem uma pegada muito infantil, tá, pessoal? Então eu acho que o público-alvo dele é, tipo, a temática dele é muito forte, Marvel, né, em si, tipo, e sempre as coleções são atualizadas, igual agora eles estão trabalhando com Guardiões da Galáxia, graças ao filme, né, Guardiões das Galáxias aí, tipo, 2, que inclusive filmaço, né, e tudo mais. Tá aí Forças Estelares, a caixa e com o Howard aqui no fundo, olha lá o Homem-Aranha ali no fundo, tipo, dando uma pescoçada, sensacional. Tá aqui a logo da Copag, pra mostrar que eu não tô mentindo, que esse negócio é da Copag. Vamos lá, Battle Scenes, vamos abrir a nossa box de Forças Estelares e vamos descobrir o que vem dentro dela. A gente tem aqui esse pack com cartas. Aqui no meio estão os tais dos marcadores de plástico, que são esses aí mesmo, aqui dentro não tem mais nada, aparentemente. E aqui os boosters. Bom, aqui dentro tudo muito organizadinho, muito bonitinho. Deixa eu deixar a box aqui de lado. Vou colocar aqui assim. Bom, os marcadores de plástico, pra mostrar pra vocês, eu não faço a mínima ideia do pra que eles servem. Se você quiser me ajudar aí nessa introdução ao Battle Scenes, me fale, por favor. Temos dois verdes e dois vermelhos, eu acredito que eles não servem pra jogar nem nada, é só pra colocar em cima da carta pra marcar alguma coisa mesmo, tá? A qualidade deles é boa. Vamos às cartas exclusivas? Primeiramente, vamos falar do produto que vai ser igual, do meu e do seu. Cassandra Nova. Vamos lá. Aqui dentro vão ter aquelas cinco cartas que estavam lá na parte de trás, imagino eu. O tamanho do... Aqui a gente tem o Yu-Gi-Oh! Que é um card game que tem tamanho diferenciado, né? O tamanho do Battle Scenes é o mesmo tamanho das cartas de Magic e de Pokémon CG. É aquele tamanho chamado Padrão, nosso. Temos aqui a Cassandra. Ela é um personagem. Bem bonita a arte dela, ainda tá foio. Eu acho que essa carta aqui já foi cara pra caramba e tava jogando em todos os decks. Temos o Howard, o Pato. Esta carta eu acho que ela é exclusiva dessa caixa, tá bom? Temos o Rocket Raccoon, que eu acho que também tá na mesma toada, pelo menos essa arte. E aqui nós temos uma habilidade rajada. Esse daqui é o Star Lord, né? Bonitão aí na arte. E aqui nós temos o Tecno Assalto, também outra habilidade. Todas elas foios, lindas e tudo mais. Bem feliz de estar começando a minha coleção de Battle Scenes com cartas tão... tão relevantes assim, que eu tenho certeza que elas são muito legais, viu? E que elas jogam. Eu tô ansioso porque parece que Guardiões da Galáxia tá muito forte no momento no formato. É um deck que eu tenho interesse de montar porque eu gosto do bloco, né? Em si, de Guardiões da Galáxia. Eu sempre gostei. Temos aqui agora... Despertar Sombrio. É uma vibe um pouco mais antiga aí, da... não é... da passada de Battle Scenes. Aqui a gente... O Booster de Battle Scenes vem sete cartas, tá bom? Ele vem uma mais do que a atual, né? De Pokémon que tá vindo seis cartas. E... Ele não trabalha com carta Foil. Porém, ele tem dois tipos de raridade. Agora, me falta o nome delas. Mas ela vem com uma borda prateada ou ela vem só Foil, entendeu? Tipo, super rara, ultra rara. É basicamente isso. A gente tem cinco artes... Não, a gente tem a arte da menina tá repetido. Então, vamos começar com a menina. Assim como todos os outros card games, né? Trabalham com quatro Arch Boosters. Battle Scenes não vai muito atrás. Eu acho legal porque é um rolê da Marvel. É um rolê nacional. Então, vale o nosso incentivo. É... É um jogo que tem um cenário competitivo. Ele tem... Ele tem, tipo, nacionais também. Tá começando a ter o seu programa oficial. Um Organized Play em si, né? Do Battle Scenes. A Copac tá conseguindo criar isso cada vez mais. Tiramos aqui uma invasão etérea. É bom que você já vê as cartas. Ver se você gosta da vibe do jogo. O jogo, sinceramente, eu acho ele um pouco difícil. Mas é aquele difícil que vale a pena. Que depois que você entendeu, tudo passa muito fácil, entendeu? Você vai ficar bem tranquilo no jogo. Ele, depois que você tira esse tempinho pra aprender, você fica bem confortável nele. Então, tendo interesse, se você gosta da temática em si, de jogar um jogo de card game de super heróis, só vai, meu amigo. Que depois o negócio fica bem tranquilo. É o que todos os jogadores de Battle Scenes falam. É a mesma coisa, entendeu? Tipo, você dedica um pouquinho e depois você já consegue sozinho. As regras agora estão um pouco mais simples. Tá melhor pra quem tá começando a jogar. Temos aqui o prego de ferro. Tiramos aqui um cenário. Que é o troca-troca. Demolidor aí com o Capitão América. Temos aqui o Nova. Temos mais um cenário a resposta à ameaça. Tudo bem. Temos aqui potência superior. E nós tiramos o que eu acho que é a... Eu não sei se é a ultra rara. Ou se é só a super rara. Eu acho que isso daqui é a ultra rara, tá? Aqui tem a borda prateada. Logo no primeiro booster, hein? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Essa estrelinha aqui, ó. Pra mostrar. Tudo bem. Tá aí o Vector Simo-Untrach. Alienígenas ataquem, habilidade dele e tudo mais. Ele tem 4 de vida, 2 de escudo. Ele pode usar habilidades desse amarelo, do azul, do roxo e... Do azulzinho claro, que eu sei que é voar. O quanto que ele bate, eu me esqueci totalmente. Eu acho que o quanto que ele bate, na verdade, significa... A vida. Eu não me lembro mesmo, viu, galera? Eu realmente joguei Battle Cines na primeira coleção. No universo Marvel. E depois eu esqueci as regras totalmente desse jogo. Eu tô aqui fazendo um unboxing, achando as coisas simplesmente bonitas mesmo. Tô dando o meu starter aqui. E se você quiser se interessar pelo jogo, provavelmente eu vou estar aprendendo ele sim. E a gente vai aprendendo junto aqui no canal. Agora a gente já veio com o espião Skrull. Nós temos o mistério. Temos o cenário espiar. Investigação seguidora. Bom ver o tempo. Inspiração kármica. E tiramos a irmã Grimm. Tá aqui o quadradinho dela de rara, eu acho. Eu acho que aqui em cima das outras cartas a gente tinha um triângulo, que significa que é incomum. E a bolinha significa que é comum. E aquela outra que a gente tirou lá, Super Ultra Hiper Mega Blaster Foil, ela realmente é uma ultra rara, tá? Tô começando a lembrar, tô começando a lembrar as coisas. Vamos passando aqui. Temos um juramento aqui do Capitão América, muito louco. Avaliação conjunta. Temos o valentão. Massacre impiedoso. Investigação destrutiva. Temos ascendência superior. Felina. E... uou! Tiramos um dormamo? Caramba, tá certo isso? Calma, essa daqui já é outro rolê, parece. Essa daqui já é um losango na lateral. Essa daqui, galera, ela é só foio. Deixa eu achar aqui, ó. Vamos achar o nosso brother ultra raro. Que a gente já vai ver a diferença agora. Do dormamo. O dormamo, ele tem o símbolo aqui, ó. Ele é um losango. Vamos focar. Ele é um losango. E a gente percebe que o Vector, ele tem a estrelinha. Então aqui, ele tem a borda prateada. Ele realmente... Essa daqui é a maior raridade do jogo. E essa daqui é a semi ultra rara. E a super rara. A super rara e a ultra rara. E o quadradinho só é a rara. Então, tipo... O hate dos boosters de Battle Sins geralmente te dá um pouco mais de ânimo. Porque ele sai essas cartas mais bonitas com um pouco mais de facilidade. Eu acho que eu não tô tendo muita sorte aqui, não. É a box, ela geralmente vem com umas 10, eu acho, sabe? De super rara pra cima. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Qual que é a média das box de Battle Sins. Investigação Crepitante. Temos a Essência do Medo. Star Fox. Pô, isso não era da Nintendo? Escolta Armada. Barão Mordo. Domínio Superior. E temos o Niko Minoru. Olha só, meio japinha aqui, da hora. Como rara, rara, rara comum, tá? Sem exigir muita coisa a mais aí. Vamos continuando. Churup, churup. Bom, galera, se vocês estiverem nesse... Pô, Tio Sansa, você devia ter estudado mais, hein? Pra fazer um box de Battle Sins. Cara, não seja maldoso. Eu vou aprender, sabe? Não precisa ser tão mal. Eu sei, eu tô sendo bem sincero aqui com vocês. Não tô querendo iludir ninguém. Tô querendo falar só do card game. Tô passando todas as informações que eu sei. E como rara, nós tiramos o Encoraçado. E eu sei que eu vou aprender. Eu sei que vai ser legal. Não me importa o tanto de vocês estarem jubiando dessa forma, sabe? Bom, nós tiramos aqui, eu acho que de relevante, foi o Dormamo, o Vector. E nós temos aqui as cinco cartas que já vêm. Então, basicamente, é isso daqui que é o nosso loot final. Dessa box aqui, que é muito relevante em si já. Aqui a gente pegou uma carta a mais, que não era pra estar aqui. Bom, foi isso. Parece que deu bom, viu? A minha Master Box aí, de Battle Sins. Eu acho que deu bom. Porque comparado a outros card games, já que eu tirei uma raridade maior e a outra semi-maior raridade aí. Na minha cabeça, como um jogador de card game, parece que foi muito bom. Nada disso daqui, eu acho que vai pro Guardiões. Infelizmente. Mas depois eu vou comprar o deck. O deck lá já... O deck de Forças Estelares tem um que vem com a Gamorra já. E a Gamorra em si já vai ser mó legal. Puts, agora que eu fui lembrar, cara. Eu tinha uma decoração Marvel pra colocar no fundo dos vídeos de Battle Sins e... Esqueci, eu tenho praticamente todos os... O Disney Infinity de Guardiões da Galáxia. Hum, teria enfeitado bem esse vídeo aqui. Mas paciência, agora acabou que eu lembrar só agora mesmo. Mas tudo bem. Galera, não se esqueça, pra comprar esse produto é o primeiro link da descrição. Espero que você tenha gostado. Tenha achado tudo isso muito bonito, assim como eu achei também. Aproveita que Battle Sins é um card game que tá, ó... Bem em conta, tá? Os decks competitivos não são caros. É um card game muito legal. Que vai te divertir com certeza com seus amigos. E essa temática, ela é... Ela é, tipo... Cara, ela funciona, entendeu? Super herói, todo mundo gosta. Não tem como negar, entendeu? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brow Fistens Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Uh! Tchau, tchau.